Perfeito, né? E aí, o ponto relevante, às vezes a gente só pensa no produto, né? Mas tem uma série de coisas que dá pra gente colocar que vai influenciar a decisão de compra. É importante isso. E aí, assim, gente, o pessoal muitas vezes me pede de ou me dar um exemplo de uma top página de produto, né? E eu sempre dou pro pessoal, por exemplo, a BH Fotos. Não sei se você já ouviu falar, mas é um site gringo, né? Tipo, né? Puta loja de Nova York, legal, pra quem gosta aí de fotografia, câmera lá, que vai adorar, né? Há muito tempo atrás comprei uma câmera lá. Olha aí, ó, que beleza, hein? Mas, por exemplo, o site deles é formidável, porque você entra e tem trocentas fotos da câmera. Então, quando eu fui comprar minha câmera, eu não fui comprar lá e também não pedi pra despachar lá. Mas eu acessei o site e se eu pudesse, eu compraria de lá. Olha só que interessante, pra conseguir visualizar tudo. Então, tinha foto, além de foto da câmera de todos os ângulos possíveis, eu conseguia ver se o conector não ia bater com a minha mesa, ou seja, que é importante. São detalhes que, às vezes, pro comprador faz diferença. Mas eles colocavam coisas, que depende do e-commerce, se for menor ele vai ter uma certa limitação, mas ele deixava com que as pessoas que tiraram foto com aquela câmera, fizessem o upload e entrava ali como fotos tiradas pela câmera. Sensacional. Isso é sensacional, exatamente. Não tem outros e-commerce de roupas. Não tem outros e-commerce de roupas. Não tem outros e-commerce de roupas. Não tem outros e-commerce de roupa.